E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma caipirosca de kiwi. E os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo. No outro vídeo eu já expliquei, pra dar uma gelada no copo aqui, ó. Gira enquanto a gente prepara a caipirosca. Que o kiwi você tira a porra da casca, né, que não vai com casca o kiwi. Açúcar Agora, adicionar a vodka Foda-se, não vou explicar que isso aqui não é uma coqueteleira, que vocês já estão ligados no vídeo anterior. É isso. Pegar aquele copo maroto. Pegar aquele copo maroto. Agora, colocar o canudinho aqui, dobrado. Mexedor de drink. Agora eu vou cortar um kiwi pra fazer a decoração. E faz um corte embaixo, que é pra encaixar no copo. E faz um corte embaixo, que é pra encaixar no copo. Vai pegar... Encaixar no copo. Agora a parte mais difícil. Show! Se você gostou dessa porra, se inscreve no canal, dá o joinha e favorita. Vamos mole! E aí E aí E aí E aí E aí E aí